Bom gente, na natureza o pavão costuma se exibir pra conquistar as fêmeas E é isso que os meninos precisam fazer aqui porque começa agora o Rola! Oi, Rola! Bom, se na natureza a palavra final é da mulherada, aqui no nosso programa não pode ser diferente Meninas, podem entrar por favor Quem é que voltou? A Cíndia voltou, a Cíndia também, Bapí, Lúcia, opa, matou! Meninas, por favor, fiquem amantes, olha que lindas Estão todas muito bonitas, adorei o maxi colar da Cíndia, arrasou hoje, hein Cíndia, olha, muito bem Por favor, meninas, podem sentar Gente, que babado! A Madô, pelo jeito, ficou com o Jânio Vocês lembram? Lembro, lembro! O cara voltou a semana passada pra reencontrar a Madô, disse que daria uma chance pro romance, não é verdade? Que ele mora no interior, mas ele ia ficar vendo ela mais tempo, que não daria só um dia E a patitude! Eu não sei o que aconteceu, já já saberemos Agora, uma coisa eu quero saber Tivemos aqui Khalid, que veio direto de Bagdá, é sério? E levou a Cíndia pra um encontro das Arábias, não é verdade? E aí entrou areia nesse romance? Entrou areia, foi maravilhoso Começo, ele foi super sedutor, como a gente fala pra você que é árabe, é, na forma de sedução Sei Me levou, evidentemente, por ser árabe, tinha um programa que, árabe Me levou pra um restaurante nos Jardins, restaurante árabe, lindo, maravilhoso Depois nós saímos pra fazer compras na Oscar Freire Olha! Com direito a presentes e tudo mais Eu acredito! Tá, foi árabe! Depois, fomos tomar sorvete, passear No final de tudo, já no carro, de volta, ele Ai, Habib, eu cansei, não sei Sabe o que eu vou fazer quando voltar pra casa? Vou fazer uma massagem, vou tomar banho e vou pra uma casa de massagem Como? O dia não foi suficiente? Ele ia pra uma casa de massagem? Fazer massagem Oi, Khalid! E outra, eu acho que ele não gostou, também, assim, o material Ele sempre falou, ah, porque você é pequena, eu gosto de gente, mas... Qual o que ele tem a dizer? Que pena, tinha certeza que vocês iam dar certo Deixa eu ver, Khalid Oi, hi, Liliana, tudo bem? Eu saí como se enger naquele dia A gente foi no restaurante árabe, comida árabe Ela gostou das comidas árabe Eu dei presente pra ela, também Aí, o... Depois a gente vai sair, passear, sentar no lugar mesmo Mas, Liliana, eu quero falar uma coisa E eu tô aqui no Brasil, eu quero uma coisa brasileira Tipo, uma coisa grande, volume Não gosto dessas coisas de osso Por isso que não rolou Obrigado Beijo por tudo Khalid, Khalid, Khalid Eu acho que esse é o problema, assim, ó Pessoas como a Cintia, boticão e tudo Não, mas você é pequena, mas você tem boticão Você tem peito, tem tudo Só que você é mionzinha Ele queria algo mais, é isso? Então, Liliana Bom, volta aí, então, quem sabe, né? Você pode ser escolhido por uma das meninas Não sei, Khalid Mas o cara é gentil Foi muito lindo Foi muito lindo Ele até falou assim Ah, depois, não sei Eu até... Assim, quase um pedido de casamento Só não entendi essa parte No final, tem que sair E depois querer tudo grande Ih, meu Deus Bom, deixa pra lá Ele gosta do que é grande, não é? Então, vamos seguindo Porque a Cintia Falando em grande Ficou toda sanhada aqui, né? Com o pintinho amarelinho, né, querida? Foi, com o pintinho E aí, aconteceu o que com aquele pintinho, menina? Se escor, se escor e não rolou? Nossa, aquele pintinho é demais O programa foi babado e confusão Porque eu ri muito Ele é muito hiperativo, sabe? Muito engraçado Sim Só falava besteira Na verdade, eu tinha nem conseguido conversar direito De tanta besteira que esse menino falava E eu ri demais Ah, é bom? É bom Só que teve uma hora Que eu trabalho pelo telefone Meu telefone toca pra me fechar meus shows Outra vez? Ah, não, eu senti a pôr Então, mas dessa vez Eu não atendi o telefone Mas aí As pessoas me mandam mensagem E eu respondo E teve uma hora Que ele pegou e falou É, quem tá te mandando mensagem? Eu falei É, é um trabalho Que eu tenho que fazer Ele tá Então deixa eu ver Mas quem é ele pra ver meu celular? Ah, tá Ele já foi muito invadido Não, invadiu demais Eu já não gostei Eu falei Querido Dá uma segurada Que você não tá com essa bola toda, meu bem Vamos ver o que o pintinho Quer dizer O que o Felipe tem a dizer Pode rodar, olha lá Oi, Eliana Tudo bem? Saí com a Cintia Fomos em um jardim super legal Mas toda hora que eu ia no banheiro Ela tava sempre no celular Mandando mensagem E isso me incomodou um pouco Sou um cara bastante ciumento E ela também trabalha na noite E não ia rolar, né? Mas é o melhor pela oportunidade Um beijão Um beijo, Felipe Mas você tem que parar com essa história do celular É, vou ter que parar Vou ter que desligar Incomoda Imagina que você esteja numa era que não tenha celular E vai curtir o Bof Vou tentar desligar É o segundo que já te deu um toco por causa do celular, hein? Presta atenção Olha, hoje teremos uma novidade aqui Eu vou falar com a mãe da Cintia E com o pai da Babi daqui a pouquinho, viu? É Vou falar pelo Skype Premium Já, já, não percam Ô, Babi Você saiu aqui com o Gilbert, né? Foi bacana Foi legal E aí não rolou por quê? Ah, Helena O menino tinha aqueles poemas no violão Eu achei que ia ser um cara com quem eu ia ter assunto Ele não falou no encontro Ele ficou assistindo um filme De um desenho de uma abelha Que tava passando atrás de mim no bar Eu comeinei de almoçar com ele na sexta-feira Ele me encontrou pro happy hour Que ele demorou pra vir pra cá Ele tava vendo o filme Eu falando do que eu gosto, do que eu não gosto Fazendo pergunta Ele, sim Não sei Babi, não falando nada E prestando atenção lá Hum, tá Tudo bem E aí vamos ver o que ele tem a dizer? Olha só Oi, Helena Tudo bem? Eu saio com a Bárbara A gente foi numa lanchonete Foi legal A gente conversou bastante Mas não rolou Eu achei ela meio infantil E eu tô procurando uma mulher mais madura Até queria deixar um recado pra ela Bárbara Vamos largar esses jogos E crescer, né? Mas é isso Obrigado, Helena Vamos largar a abelha e crescer, querido? Largar o que, Babi? Vamos largar a abelha e crescer O cara que ficou prestando atenção na abelha Tá me chamando de infantil Conversamos Eu conversei com ele Ele não conversou comigo Ah, bom, já já quero conhecer seu pai, viu, Babi? Já já ele vai aparecer aqui no nosso programa pelo Skype Luciana Ai, daqui a pouquinho também Vamos ver como é que foi o encontro da Amador Não é? Me parece que a Amador não voltou e parece que ela se deu bem Já a gente vai ver Bom, Luciana, semana passada arrastou uma zinha pro anjinho Lucas, né? O que aconteceu? Não rolou? Não Fala muito nas gírias, sabe? E aí, mina? Não sei o quê Aí eu levei ele num barzinho de pop rock Ele ficou a noite toda, Eliana Reclamando que não gostava de pop rock Eu acho que tinha que dar mais atenção pra companhia, né? Porque eu sou interessante, lógico É, você acha? É Tá aqui achando Tietinha que tá agradecendo Levanta aí, deixa eu ver se é interessante mesmo Deixa eu ver Dá uma voltinha, dá uma voltinha Ah, interessante, vai É Você não faz meu tipo, mas é interessante Então foi tipo uma estrada, né? Nem depois de umas e outras, viu, Babi? Nossa Não, é sério, Eliana Muito novinho É, tinha 20 anos, né? Mas muito meninozinho ainda, sabe? Só na gíria Gente boa, bonito, mas não rolou Vamos ver o que ele quer dizer? Olha lá Oi, Eliana, tudo bem? Tudo Eu saí com a Luciana e fiz a pior besteira da minha vida Deixei ela escolher o lugar pra gente sair Ela escolheu um barzinho pra pop rock Eu não curti muito não Mas é... Agradeço aí, muito obrigada a oportunidade E um beijo Caraca, a maior besteira da minha vida Ai, que bom Gente, domingo passado O Jânio, que havia saído uma vez com a Madô Voltou pra pedir uma nova chance pra moça Ela topou O que será que rolou nesse encontro? Você vai ver agora Pode rodar E aí? Tudo bem? E aí? Oi, verdade Hoje eu vim preparado Ah, é? Ah, eu quero ver Então E aí, me conta Por que você voltou pro programa? Aí eu voltei Não, eu passei os dias em casa e tal Aí eu não parava de pensar em você, né? Aí eu falei assim Você quer saber? Eu vou voltar lá de novo Vou mudar pra São Paulo Vou morar pertinho dela Quem sabe Rola um Ai, que lindo Quem sabe rola um relacionamento mais sério Já que eu resolvi estudar a segunda chance Então eu vou te convidar pra almoçar Nossa, que delícia Eu vou Topa? Topa no vegetariano de novo? Com certeza Adoro vegetariano Que belizura, hein? Olha que delícia isso daqui Curtiu as saladinhas? Rabanete? Não É um bom apetite Nossa, que maravilha Eu percebi assim que a gente tem isso em comum Entendeu? Eu adoro salada Aí eu acabei descobrindo que você era vegetariana Passar o resto da minha vida na sua casa Cadê ela, Amador? Mas podemos sair domingo, passear, ir no cinema A gente pode ir de bike Então, amor Agora que eu vou morar perto da sua casa, né? Se eu morar perto, a gente podia namorar, né? Eu tô É feliz, amor Super feliz agora, sabe? Também gostei Estava procurando namorado? Achei Então, agora que a gente vai namorar A gente dá um beijinho logo, né? Eu acho Oi, Eliana Acho que da sua vez rolou O Jânio é muito legal Achei super fofo ele ter voltado Falou que tá apaixonado Gostei muito dele E a gente vai tentar alguma coisa E eu queria agradecer por ter participado do programa Foi super legal Me diverti bastante Conheci um monte de gente bacana E queria deixar um beijo pra Lu Um beijo pro Cindy E um beijo especial pra Cíntia Vai, negra, que você consegue Meninas Boa sorte Tchau, gente Um beijo, querida Boa sorte pra você Bom, e vamos conhecer agora A nova participante Quem será que vai entrar no lugar de Madô Conheça a Daiane Oi, eu sou a Daiane Tenho 22 anos Sou empresária formada em publicidade E moro em São Paulo com a minha mãe e o meu irmão Adoro ir pra balada Curtir com os meus amigos E se um cara me interessar Eu vou chegar nele Não vejo nenhum problema com isso Sou uma piriguete assumida E não ligo pro que os outros falam A gente tem que fazer o que dá na cabeça Se vão falar ou não Aí já é um problema de cada um E já aviso As minhas roupas são curtas E não quero nenhum homem me podando, não Tô muito vaidosa Sempre tô com a unha feita Maquiagem Já fiz duas cirurgias plásticas Uma no seio E outra no bumbum Faria outras tranquilamente Porque o importante é se sentir bem E vou te contar uma coisa Não tem quem não me olhe na sua Eu tive três namorados sérios Mas terminou Porque eles pensavam diferente de mim Bando de ó Pra rolar comigo O cara tem que ser atencioso Carinhoso E gostar de sair Não gosto de impor padrões Mas o cara tem que me encantar E fazer loucuras de vez em quando Não rola Se o cara for metido E convencido Esse tipinho Ninguém merece Eliana Essas criadas do programa Não estão com nada Elas escolhem demais Não tem critério Eu vou chegar e vou mudar tudo isso Me aguardem Ah é? Então vem pra cá Daiane Vem, Daiane Olha Eu toda de vermelho Vestidinho curtinho Mostrando as pernocas Aqui está Daiane Daiane Diz que Homem que proíbe roupa curta Nem pensar, Daiane? Nem pensar Eu escolho as minhas roupas Ele escolhe as dele Ah, então dá uma voltinha Deixa eu ver Muito bem Então fique à vontade Daiane Obrigada Bem-vinda Pode sentar Muito bem Vai começar o Rola Oi, rola Pode entrar João Oi, meninas Oi, meninas Então, queria dizer Meu nome é João Paulo Tenho 21 anos As pessoas me chamam de bebê Porque eu sou um cara romântico Sou um cara tímido E eu queria que vocês Um de vocês me dessem uma chance De conhecerem o melhor Garanto que vocês não vão se arrepender E eu tenho muito pra mostrar pra vocês Infelizmente, é um minuto Eu não consigo descrever o quanto eu sou E o quanto eu posso ser pra vocês Eu faço luta Faço academia Faço faculdade Estou no meu último ano de administração E o que mais? Bom, deixa eu ver o que eu posso dizer pra elas Vocês querem me fazer alguma pergunta? Alguma coisa? Não, ainda não Ainda tem tempo Ah, enfim, eu sou um cara tímido Sei lá A produção tá te mostrando uma bola Essa aqui é a bola? A bola Pra quê? É que eu faço freestyle Eles chegam aqui, eles ficam tão nervosos Eles esquecem tudo Tempo esgotado Arrasou, sim Arrasou Eu gosto de bola, né? Você gosta de bola? Eu tenho intimidade com bola É mesmo? Nossa, mas eu quero saber Você falou que é tímido Mas e na hora H? A timidez desaparece? Não, então Depende Você vai ter um convívio com a pessoa Você vai conhecer ela melhor Depois que você conhece a pessoa Aí você perde a timidez A timidez é no primeiro contato Na verdade a mulher não pode se atirar em cima de você, né querida? É diferente Aí o homem se assusta Quanto tempo demorou o seu último relacionamento? Boa e meio E por que que acabou? Qual foi o motivo? Acabou pela distância E nossas camisas foram diferentes Tá bom E você aqui de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo Tá bom, então Meninas, mostrem a placa para o bebê João Deixa eu ver Olha, a Cíntia quer E a Babi também quer Não acredito Estou entendendo Eu não estou entendendo Olha, eu vou chamar então aqui no Skype Premium O seu pai, Babi E a sua mãe, Cíntia Olá, deixa eu ver Olá, Miriam, tudo bem? Sim Oi, Eliana, tudo bem? Prazer falar com você Tudo meu Você é uma fofa Obrigada E você é um chuchu Como diz a sua filha, né? Ah, é O apelido carinhoso da Cíntia Agora, a Cíntia acabou de escolher um rapaz Com uma roupinha de bebê O João, não é? O que que a senhora achou desse bebezinho? É muito novinho pra ela? É, eu acho que sim, viu? Ih, ih, ih Ô, Mãe, na cama comigo, pelo amor de Deus Ô, Norimar Pra segurar ela Oi, Helena, tudo bem? Você que é o pai da Babi, né, Norimar? Isso Qual é o seu apelido mesmo? O Ted O Ted Ô, Ted O que que você achou da escolha da Babi aqui com relação ao João? É, estranho, né? Eu não sei Ela não tem nenhum aptidão, assim, maternal pra começar com o bebê, né? Pelo menos não demonstrou ainda E aí, Babi, o que que você acha disso? Ah, eu não vou dizer que não, né? Eu não tô querendo cuidar de criança Tanto que eu perguntei se ele era maduro por isso mesmo Ah, então você só quer um bebê na fantasia, é isso? Não, a fantasia era zumbi, querida Gosto de zumbi também Muito bem, já já eu vou chamar a Miriam mais uma vez e o Norimar Pra vocês darem opinião aqui na escolha das filhas de vocês, tá bom? Até daqui a pouquinho, aqui no Skype Premium, bom? É o seguinte Vamos lá, Cíntia e Babi As duas se escolheram A família achou super esquisita essa escolha A mãe da Cíntia achou que você é muito novinha O pai da Babi falou Nossa, eu não sabia que ela tinha essa aptidão maternal, né? Que ela já estava sentindo isso, a flor da pele e tudo mais Quem você quer? Bom, na verdade é uma escolha difícil Porque eu não gosto de escolher entre duas mulheres Eu acho que é o meu coração chama Eu escolhi a Bárbara Ah, o coração chamou pra Babi Então pega o adesivo e Vai, Babi Vai, Babi Vai, Babi Ok